A CIDADE NO BRASIL Em grande parte da China, quando se nasce uma menina, ela não é muito bem-vinda. Porque se dá mais valor para os meninos, para os homens, do que para as mulheres. E existe uma história que mostra o desprezo humano e o amor de Deus. Havia uma família, um casal, que tinha já duas filhas. Já tinha duas filhas. E a mulher ficou grávida novamente. E quando nasceu a criança, era mais uma menina. O pai e a mãe desprezaram ela. Porque o que eles queriam era ter um menino. E as meninas eram todas mesmo desprezadas. Não só pelo pai e pela mãe, mas pelas outras pessoas. E essa menina então, menininha, ela foi crescendo. E quando ela tinha uns seis anos de idade, ela sentia o desprezo que ela tanto carregava. O pai e a mãe desprezavam muito ela. Não dava atenção para ela. E também nem para as irmãs dela. Mas mais para ela. Porque eles tinham certeza que a terceira criança seria um menino. E ela então, essa menina, sofria com o desprezo do pai e com o desprezo da mãe. Um dia, essa menina estava comendo num prato, um prato de arroz, na mãozinha dela. E sem querer, por descuido, ela derrubou o prato. E todo o arroz que estava no prato caiu no chão. E o pai, vendo aquilo, ficou irado. Ficou nervoso. E expulsou a menina de casa. Uma menina de sete anos foi expulsa de casa. E ela sabia que ela não ia nunca mais. Ela poderia voltar para a casa dela. E a menina saiu então andando, sem rumo, sem direção. Não sabia o que ia fazer da vida dela. Pequenininha. E a menininha então foi para a cidade. Passados uns dias, ela estava com fome. Ela ia pegar comida no lixo. As pessoas passavam e vendo que era uma menina, desprezavam ela. A roupa dela já estava rasgada, ela já estava suja. E ela estava chorando, triste, se alimentando do resto. E uma certa noite de frio, essa menina foi procurar um lugar para dormir. E ela encontrou então, na beira de um muro, um buraco. Ela colocou lá um pedaço de pano que ela achou. E ela passou a noite dormindo naquele buraco, ali na beira do muro. Quando foi de manhã, ela escutou crianças brincando, crianças sorrindo. E ela ficou interessada. De onde que vinha aquele barulho? E o barulho vinha de trás do muro. Então a menina, com muito sacrifício, ela deu um jeito. E ela conseguiu subir no muro. E quando ela subiu no muro, ela viu uma imagem muito bonita. Menininhos, menininhas, todos brincando, arrumadinhos, felizes, pulando corda, um brincando com o outro, correndo atrás do outro. E havia lá umas senhoras que estavam tomando conta deles. Aí um dos menininhos que estavam brincando, vendo ela, apontou na direção dela. E todas as crianças pararam para olhar para aquela menininha. Ela estava com uma fome tão grande. Aí, aquelas senhoras que estavam cuidando das crianças, vendo aquela menininha, chegaram até ela. Pegaram ela no colo, perguntou o nome dela. Mas ela estava muito fraquinha. Porque ela estava dias sem comer direito. E pegaram essa menininha, levaram para dentro daquela casa muito grande. E lá, então, deram banho nela, deram comida para ela, colocaram ela na cama para descansar. E a partir daquele dia, aquela menininha foi adotada por aquelas senhoras. Aquele local que a menininha estava, era um orfanato cristão. Era um orfanato evangélico. E lá eles tinham o costume mesmo de adotar as crianças abandonadas. Aquela menininha começou a ser muito feliz. Lá ela foi amada por aquelas senhoras cristãs. Lá ela aprendeu sobre Jesus. Lá ela cresceu. E lá ela teve oportunidade de ser alguém na vida. Passado muitos anos, aquela menina realizou um sonho que ela tinha desde criança. Ela se transformou, se tornou numa médica. E um dia, quando ela estava no consultório, entrou um senhor bem idoso para ser atendido. E quando ela começou a conversar com aquele senhor e pegou o nome dele, era o próprio pai dela que estava ali para ser tratado por ela. E ela, então, vendo o pai dela doente naquele estado, O coração dela doeu bastante. E ela, então, se apresentou. E quando o pai viu que quem estava ali cuidando dele e queria cuidar dele era a própria filhinha que ele havia rejeitado, o pai dela começou a chorar e pediu perdão para ela. Minha amiga e meu amigo, eu tenho aqui a Bíblia aberta no livro de Salmos. O Salmo 27, no versículo 10, tem uma palavra especial para as pessoas que são desprezadas. Está escrito assim, Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida. Visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.